Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Batman, volume 6, número 6, certo? Publicação da editora Panini, de setembro de 2021, preço de capa R$ 34,90, republicando as histórias do final da década de 80, começo de 90, de Batman e Detective Comics, certo? A gente começa aqui o Gibi com a conclusão do arco, a história em duas partes, da dupla de assassinos de mulheres, que é o assassino de mulheres em Gotham, roteiro do Jim Starlin e aqui é interessante a gente ver que aos poucos o Jim Starlin, aquele mesmo desafio infinito, guerra infinita, etc, O criador do Thanos vai mostrando o Robin, Jason Todd, ficando cada vez mais irado, cada vez mais o Batman tendo que segurar ele, para não usar de muita violência, certo? Cada vez ele vai perdendo mais as estribeiras, isso é bem legal, porque o Jim Starlin vai ser aquele que vai criar a história, que vai matar o Jason Todd, está bem perto, Inclusive já começa na próxima edição de saga do Batman, certo? Na história seguinte, da mesma, da bela capa da edição de Todd McFarlane, capa icônica, a gente vai ver três versões do Batman, por policiais, policiais de Gotham, vendo o Batman em serviço, um que ele prende o suicida, outro que ele ataca uma gangue que estava roubando o mercadinho, E o cara que mais vê o coração do Batman é quando ele salva duas crianças que vivem na rua, e conta a história delas, etc. Muito legal essa historinha, historinha singela, mas divertida, uma história com coração, a arte do saudoso Dave Cochran, grande Dave Cochran. Depois a gente vai ter a história O Filho do Diplomata, onde o Starlin bota na cabeça do leitor a dúvida se o Jason Todd pode ou não ter extrapolado os métodos do Batman. A história é que a dupla dinâmica vai atrás de um diplomata que teria ameaçado e batido numa mulher, eles ficam em flagrante, mas como ele é filho de diplomata, ele tem imunidade diplomática, isso é muito legal nos vilões dos anos 80, 90, e ele sai impune, e acontece o pior com a mulher, só que depois a gente não sabe se o Robin matou ou não o indivíduo. Essa história vai ter uma continuação ainda, onde o pai do filho do diplomata, de uma nação inventada, resolve ter vingança contra a dupla dinâmica. É uma história com bastante ação, bastante tiro, bem divertida aí, com a arte do Doc Bright, bem legal a arte dele, uma arte bem estruturada, bem formal, digamos assim, formal e funcional, certo? Na segunda parte do GB a gente vai ter histórias escritas, são três histórias, uma história em três partes, escritas por John Wagner e o saudoso Alan Grant, né? Uma história onde o Batman passa por uma noite infernal, né? Onde ele enfrenta traficantes de droga, ele enfrenta assassinos de mendigos, né? Ele vai atrás do tambiqueiro, um cara que é um tambiqueiro chamado Cadáver, que ele é aficionado por coisas macabras, e aqui temos a origem de um dos vilões mais doidões do Batman, né? O Alan Grant fazia uns vilões, ele deu uma repaginada na galeria dos vilões do Batman, foi ele que criou o ventríloco também, certo? Ele cria o Homem Corrosivo, que é um assassino, né? Que foge da prisão, e por conta de um raio que cai nele, né? E cai onde ele tá com os produtos químicos, ele se transforma numa pessoa, né? Num ser que não pode pegar em nada, que corrói tudo, muito doido isso, né? A arte do saudoso e dinâmico, também saudoso, né? E muito dinâmico, Norm Brayflog. Você vê que ele tem grandes expressões dos personagens, ele ousa nas posições das câmeras, bem bacana a arte do Norm Brayflog, certo? E isso tudo acompanhado por música, né? Onde a gente vai ver, ao longo do gibi, um DJ que vai tocando várias músicas, né? Ele toca Rolling Stones, ele toca... Que mais, meu Deus, eu tinha esquecido. Ele toca muita coisa, velho. E é bem legal, tá vendo? Ele fica conversando, aí você fica dizendo, meu irmão, por que eu tô nessa merda? Mas no final, Alan Grant e John Wagner revelam porque você estava acompanhando a vida do DJ, DJ Sombrio. Muito legal esse gibi, gibi excelente, né? É uma fórmula de narrar as histórias do Batman, que o responsável é o editor, Daniel Neal, que começou desde lá, quando ele fazia as histórias com o Neil Adams, né? Que são esses mini arcos do Batman, essa coisa toda interligada, bem legal. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem-se de pontificações, obrigado a todos pela paciência e saudações. Obrigado, gente.